Reembolsado, o que seria? Não seria não estarmos aqui. A embaixada tinha que esticular um valor atendendo com as condições de cada um. Porque nós somos estudantes, nós lá já tínhamos uma visa feita. Então, todo mundo se deslocou até aqui. A embaixada não iria esperar que a gente se pronunciasse que precisamos de alguns valores. Porque há meninas aqui, mesmo até a própria cueca, só vem com uma cueca. Porque não tem dinheiro. A embaixada, logo a nossa chegada, o que é que tinha que fazer? Pelo menos uns 100 dólares ou 50 dólares. Toma, compra, coisa e bate. Pasta de dente, porque a recepção que nós tivemos na embaixada, a recepção que nós tivemos na fronteira, foi melhor que aqui. Porque na fronteira nós encontramos pasta de dente, para quem tem que casar com meia. E a água não foi contabilizada. A água estava ali, é só você chegar e tirar. Ela era de dar um jeito com o carregador de telefone. Mas é verdade. Nós temos que minimizar e mostrar que somos responsáveis. Ser responsável é mostrar uma coordenação de informação. Por que as pessoas aqui estão frustradas? Porque não há uma informação viável e coordenada entre homens da embaixada da Polônia e homens da embaixada da Rússia. Porque Rússia cruza, espera fulano tarde, que está prestes a vir, que ia chegar amanhã, não chegou amanhã. Só dar recado, só dar recado. E tem pessoas aqui que já não estão presentes. Agora a pergunta é, o que não está presente? Vai se beneficiar desse valor que a embaixada vai dar ou não vai? Porque todo mundo aqui está de partida. Até amanhã. Passa a palavra. Passa a palavra para o senhor Elton. Silêncio.